O concurso Poliempreende faz parte da rede nacional Poliempreende, que envolve 20 instituições de ensino superior, de norte a sul do país. Já estamos na 19ª edição, temos tido sempre muitos casos de submissão de ideias de negócio dos nossos alunos. Hoje foi a sessão de arranque de geração de ideias do Poliempreende Politécnico de Viseu 2023. Tivemos, enfim, casos de sucesso empreendedores daqui da região, mas também ex-alunos do Politécnico de Viseu, que criaram os seus negócios e vieram partilhar as suas experiências e os desafios do que foi criar o seu negócio. O grande objetivo do concurso é que, de facto, os alunos fiquem com competências e fiquem capacitados para terem, de facto, sejam empreendedores também no seu emprego. Não só criando o seu emprego, mas também trabalhando numa empresa como um funcionário, mas tendo, de facto, espírito de iniciativa, de capacidade de inovar, criatividade e entrega. Entrega e paixão, porque empreendedorismo também tem muito a ver com entrega e a paixão com que alguém se envolve numa determinada atividade, iniciativa, num determinado desafio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto